Fala aí galera ligada no canal do DROPLAYS, João Pedro aqui com vocês, estou voltando aqui de novo com o detonado do game Resident Evil 6. Desculpem a demora aí para fazer o vídeo da campanha do Creed aqui, é que eu fui fazer vídeos de outros jogos, como do GTA V, eu demorei bastante para fazer aquela pesquisa de campo do jogo, eu demorei bastante para fazer o vídeo do Resident Evil 4 também, que eu comentei ainda canal do 5 também, e eu vou postar vídeos com mais frequência do Resident Evil 6. Estou continuando aqui, a campanha do Chris, não tem muita coisa para falar do jogo, já falei bastante no outro vídeo, mas eu vou falar também assim, eu não sei se um vídeo tem tanta gente que não gostou do vídeo de vocês, eu vi em sites, eu vi em sites, que o objetivo teve nota 1, igual o Zangada que a gente falou, é, pô, que beleza né, o Resident Evil 5 tem a nota 1, mas no que, em gráficos, em interabilidade, história, não tem como um jogo desse forte, com esse nível, que é a franquia do Resident Evil, que é o mundo inteiro, ter uma nota igual a essa né. Então, eu explico para vocês, nos comentários aí, você fala que você pensa sobre o Resident Evil 6, que vocês gostaram aí, que é uma bomboleta, eu sei lá, é, romana. Uma das coisas que eu não gosto do Resident Evil 6, ou do Resident Evil 5, é essa questão, assim, de um disco em armas, usar em armas, mas quem já assistiu o filme Resident Evil, se tem o nome, o mesmo nome, é, pô, eu acho que eles podiam fazer um pouco igual né, sei lá, se eles falaram o que queria trazer de volta, o horror, o terror que constatou a série, né, que fez se tornar uma franquia mundial, uma das, dos jogos que dá mais lucro para a Capcom, olha, eu tenho uma visão lá em cima, eu já sabia, para a Capcom, então aí vocês imaginam né, mas, aí eu não posso falar nada, porque eu não sou sofrerador do jogo, então, eu não posso dar, eu sei o que eu tenho hoje, então, não faz, não faz parte da minha, missão, não faz parte da minha, não tá na minha lista, às vezes, mas é isso aí. Uau, isso eu gostei, isso eu gostei. Mas, mesmo assim, eu gostei bastante do jogo também, tem alguns bugs, é claro, todo jogo tem, você vai, você quer falar de bug do, do, do GTA, do GTA 4, por exemplo, não se compara o Resident Evil 6, bug de câmera, não se compara um bug nenhum com os bugs do GTA 4 da versão para computador, todo mundo lembra quando foi lançado deles, vocês jogaram, vocês lembram do, ao que, se eu for cantar, vocês se lembram de tantos bugs que teve os GTA, tanto é que ele, ele teve 7 tags, um seguido do outro para, deixa eu acertar essa porra, não sei nem para que pega isso, caralho, tem sim bala por causa disso, é, então aí vocês falam assim, ah, pô, isso vocês ficou uma merda, não, não ficou uma merda não, o jogo vendeu bastante, é, foi até, foi, foi, ele teve o melhor vendimento de início de, melhor do que todos os outros jogos da Capcom, porra que coisa? Porra, não tô conseguindo, ah, foda esse negócio, vai, ganhe isso, isso aí não vai melhorar nem até que eu venho, então, o jogo teve um dos melhores, é, 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 um dos melhores iniciais, eu tô tentando interpretar os dois, então, mas aí depois acabou, na semana seguinte teve uma bela, nossa, ah, tudo dá certo no Resident Evil, né, mas uma coisa boa, não, 4 contra 4? Ah, acho que o muscá vai me segurar aí, não tem sentido, olha lá, zumbi com arma, mas quem controla esses zumbis, por que quer querer matar gente, sabe, não faz sentido, até eu faria uma história melhor que a Capcom, então, eu acho que, Tem coisas assim que não faz sentido no jogo Então vocês assistirem meu vídeo Mas no meu caso eu gostei também Não estou falando de você como uma porcaria Tanto que eu acho que mesmo ficou bom Então, pô Pius, você vai me deixar morrer seu babaca? Se eu morrer eu te mato Vou ver se eu consigo terminar um capítulo aqui Galera, vou ver se eu consigo terminar um capítulo Eu estou tentando fazer vídeos mais curtos Porque todos os vídeos do canal assim estão com o HD Demora bastante para upar, para salvar Por mais que eu tenha um computador bom Bom entre aspas, um computador era bom para a época que eu comprei Mas agora ele não já está tão bom assim Então Só que eu tenho que apertar para tomar agora Ah tá Meu problema, você não está ajudando nada seu bó Vai levar porrada, cara Galera, de vez em quando eu Eu... Eu... Só que faz muito tempo que eu usava o vídeo que tirou pelo BF6 Então, na última vez que eu fiz o vídeo Eu estava jogando pelo teclado Então, eu tenho bastante Eu erro bastante as vezes no Steam Na hora de... Usar certos comandos e tais coisas que vocês perceberam Se vocês assistiram o vídeo do Resident Evil 4 Vocês perceberam também Então... É isso aí Eu... Eu acho que eu... Eu... Eu acho que eu... Pus até... Rápido, eu não queria falar de tão nada, né? Porque... Eu ia ser mais uma série Porque na verdade eu... Eu usei... A campanha do... Do Chris... Do Resident Evil Series... Então... Eu usei a do Leon uma vez só Comecei a do Jay que parei Não, a do Jay que eu usei A do... A do... A do... A do Leon eu usei também Que babá A do Leon eu usei também Mas... Olha lá, a câmera deu uma distanciada bem boa aqui, ó Nossa, cara, tiro de sniper Levanta, porra Cara, mole, meu Vai levar um tiro de sniper Tá cheio de colete aí A prova de... A prova de... A prova de dinamite A prova de tudo, porra Vamos lá, galera Vamos... Terminando aqui logo Eu não sei se... Oh, mas que porcaria foi essa, cara? Puto, eu não sei se se logo Que eu já tá aqui Já bem que o Chris não é retardado Nem e tal Igual a Sheva, né? Desde o Windows 5 E nem inútil com o AS Então... Até que os companheiros assim Os parceiros do... Os partner do Windows 6 Foram bem... Bem testados Bem projetados Com bastante inteligência, né? Eu pego fogo aqui Pego fogo aqui Pego fogo nada não Nada pra lá que o baú vai cair Nossa... É... Pô, os caras não vêem que eu tô morrendo não Ninguém dá um... Nada pra mim Os caras não... Não... Não vai resolver nenhum Também não tô nem... Nem tô preocupado assim Em matar Ai que porcaria Olha lá... Que beleza! Quem vai me renascer agora? Um bando de idiota Que é do metal retardado do cacete Tira-me esse bosta Cadê sim? Lá saiu É... O papaca se transforma ainda Tá bom... Ué... Mas não tinha interrumpido... Aí o cara fica esperando ele levantar Não sei o que eu pedi do negócio pra não Por... O caminho... Sei lá... Tem esconder aqui 3... Qualquer 3 Não... Tem esconder aqui 2... Qualquer 3... Qualquer 3... Ah tá... Aqui eu tenho aqui no inventário Tem uma granada Eu vou usar essa granada aqui Não... Não... Não cacete Nada aí... Eu gosto disso babaca Não... Sobe lá... Nossa... Delira... Foi bom pra você? Será que sim? Tô só forte... Só a titela... O cara parou ali pra gatinho, né? Pô... Eu tô jogando jogo normal Que vergonha, hein? Valeu Deus Eu vou ficar pegadopado uma... Uma erva da boa ali embaixo E eu não sei o que pegar Porque eu esqueci Aí eu não vou voltar lá Porque eu tô feliz O demônio tá explodido Tá explodido Tá explodido Não sei o que chegar Uma coisa que é bom Ou ruim No Resident Evil 6 É... Assim, você corre muito no jogo Você... Você consegue correr muito rápido Porque você avança muito rápido As... As campanhas E até você fecha Que o jogo é menor Que o... Você pensa assim Que a campanha do... Do Leon, por exemplo É menor Do que a do EA Do Resident Evil 4 Na verdade não é É maior Só uma campanha É maior que o jogo Então... Você pensa assim Mas tem esse sistema Que você corre bastante E aí acaba até... Até parecendo que não Você tá um vídeo Muito bem Mas o que aconteceu aqui? O que aconteceu com essa porcaria? Eu queria matar o cara ali Não conseguiu Aí... Tá certo Eu tenho muito ruim nessa parte Por que que foi isso, cara Ah, beleza Ah, beleza Beleza, beleza Tá bom Tivei, tivei, tivei Noite bala, noite bala Man, isso não é COD não, porra Olha a bosta, cara Isso não é COD não Isso não é COD não Isso não é COD não Isso não é aquele Jameson, não Na moral o o o o o o Então, sei lá, o cara com uma roupa melhor do que espagã anti-bomba, sei lá, o cara parece um exterminador do futuro, cheio de arma ali, maná, nem a dó, né? O Resultivo realmente perdeu os seus princípios, agora mesmo é o que eu vou dizer, o Resultivo realmente perdeu os princípios e o que eu vou dizer. Claro que eu me exaltei na hora que eu falei, eu sempre juro que ficou uma bosta, né? Não ficou não, ficou bom até, mas foge demais velho da realidade do intuitivo, né? Então, fica pra por vocês aí a crítica e etc, né? Não, 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 não. Por quê? Só que o que eu prefiro trazer no detonado de jogo, né? De um gang que eu falo que é uma bosta, não é uma bosta, galera. É o que eu vou ter, né? Óbvio que eu me vi os caras de que aconteceu, mas... Vocês viram que aconteceu, né? Vamos lá, vamos prosseguir esses meios ali, ó. Aé, atira, atira! Desmaterializa seu corpo, cara. Então vocês não sabem, galera, que se materializar e quando todo o som, tipo, vira porra, vira minhada Imagina você numa bomba que explode e a 2.600, a 3.600 graus, uma bomba de brasil Imagina só Olha aqui, ah E aí, quebrou a cabeça que eu não tinha Cara, jumbi da mãe tem gente demais, cara, não é jumbi, né, pô O que foi esse que fez, hein Nossa, o cara tava abaixado, né É um lembradíssimo, o cara tava agachado Os gráficos tá muito bom até, o motor gráfico de inimigo, olha, caramba, está espalhando Tem 3 danadas flash ali, eu menti, cara Opa, deixa eu dar um tiro nesse ponto aqui Pô, bicho Eu ia matar o cara sem uma fé, ó Legal, rap, sim, será que você conta da gente? Pô, mano, vocês podiam só pegar e atirar nos caras, né, valeu Não levanta isso, não, bicho, tá lá Agora vocês da conta aí que eu vou só falar, ó Galera pra todo mundo, bicho, vai lá Você tá parado aí a bomba, tira, bicho, bicho Aqui um ar condicionado, ó Aqui um reclamo do ar condicionado, é sua cara, ele fala que não desfia, tanto Olha ali, esse é o exemplo de ar condicionado Olha as pernas, nossa, essa parte que ficou boa, ó A perna do cara ficou no meio ali, bicho Olha o cara ali, olha o... É o homem, ó Pê, sabe que tirar uma onda, cara? Ah, tá bom, valeu a coisa Ah, tá bom, valeu a coisa É, se não fosse eu o cara, não ia abrir a pós Nossa Ah, cara, você tá de sacanagem com o meu cara, mano? Pô, ele tá chato, hein Tô conseguindo, sei lá Tô meio que desacompanhado O jogo tá mais rápido que eu não sei Eu tô com sono, galera Tô gravando os vídeos tarde Pra ver se eu consigo par Até amanhã pra vocês aqui Como vocês sabem A conexão aqui não é muito rápida, né? Mas pô, o gráfico de explosão do jogo tá muito bom também Porque assim, igual o Igor falando no vídeo Que ele gravou do GTA É, uma das coisas assim, as explosões É meio bosta, né? As explosões do... As explosões... Sai daí, cara As explosões do jogo são meio bosta Tipo assim, esses caras querem fazer um jogo ficar bom Se eles não tem capacidade de fazer determinada coisa Então eles não fazem, ué Se você não quiser fazer um avião Um carro com gráfico de um avião mesmo Não faz, é melhor, não é? Você fazer tudo bom, fazer um carro bom Um carro com gráfico bom Porque você fazer um avião que a gente segue, né? Então... Sei lá... Eu amo, eu não vou save isso Aí, olha... Rescua o avião Com muito, nossa. Então, saia do meio Como que todos os equipamentos se consiga, vamos começar a faim É isso aqui galera, se você corre, você vai passando o velo todo Opa Nossa Parece muito pequena, você não gosta não Nossa, olha Eita, legal, fiz um saco do cara Aaaaah Vamos fazer logo o tempo, eu passo para fazer o velo, eu quero que o velo demora Vamos ver se eu pego alguma aqui e pego Não vou ajudar para passar por aqui Não vou pôr essa porta aqui Eu quero pegar alguma erva Cara, acho que eu lembro dessa parte do velo, eu já vi bastante na campanha do Chris Só que o que aconteceu foi o seguinte, eu tô de você e ele E aí eu não cheguei Epa, beleza, ficou nós dois no vaguão, eu sou bobão Olha o cara que cagado Nossa, quebrou até o bagulho que tava atrás de mim Cara, você não morre não? Se você meio que pisar na cabeça do cara, olha o cara amolando a faca no braço ali Se você meio que pisar na cabeça do cara, ele meio que morre, olha o cara, o cara Opa Se você pisar na cabeça do cara, ele morre, de primeira, de primeira assim Porque se você pisar, mais bora, ele, as pernas, os braços ali Nossa, uma aranha, um formato de vinho, legal Nossa, uma aranha e um formato de vinho, legal Parece um navio aqui, um avião, sei lá, que tá... Um balde dele ali, que ele respeita. Vamo lá, galera! Vamo, vamo, vamo! Pô, suca na minha velha da porta! É bem legal assim, quando ele... Ele fica nervoso, galera. Sim, eu sei! Hurry up! Helena! Ah, na moral, olha. Eles concordam comigo que ficou uma porcaria essa parte. A gente fez uma granada flash, será que não? Tem que ficar grato com tal. Ah, ele é as mortes só com uma flash, olha. Depois eu fiz na outra dela, eu fiz na outra também. Pô, pega a flash. Flash BN. Ah! Mas que bosta! Pegou em cima dela, aí, ó. E aí, a mulher tá ali? Nossa, como se ela... ela nem tava ali no meio. Ah, o cara vai fazer o papel da arena agora. Agora eu consigo matar duas. Tô matando mais o que eu somentei aqui. Opa! Agora eu tenho uma granada aqui do Moral. Right? Ah, veio ele! Tem que entrar aí! Eu não vou salvar ninguém não! Não limita aí! Vamo salvar ninguém não! Eu não vou evitar ou não! e 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 Será que ele morreu? Chato, é irritante esses vinhos, sabe? Irritante demais Ah, ah, botes Pronto, foi! Para que dizer que quer pegar um cara desse? O cara deve dinheiro para ele, comida... O cérebro, cara, o corpo dele é mais esforço, sei lá o cara vai comer. A carne dele é melhor, ué! É de bosta! Pegou! Não deu! Que demônio! Pegamos os refugiados! Que massa que tu é a aranha pelo... Tem vizinho! Vamos lá, galera! É, é muito bom esse aí, galera! Esse aqui é, tipo, mais fome... Seração... Que vai ser lançada ainda ou não, né? Vamos ver, né? Essa parte assim é do Sky, né? Vou ter que mostrar lá, cara! Eu vi que tem um buraco! Ah! Três! Não sei! Não sei lá! Vem lá! Fechou! Mas, lindo! Pelo amor! É o que a galera dele fica na rua, hein? Pode dar um problema no meu amigo, né? BELTA 1 do HQ! É, sem ninguém pode dar um problema, né? Estão seguros. Estão deixando o bairro agora. Ok, isso apenas nos levou. Por que eles desceram de... Por que eles desceram de elevador? Vamos! Ainda bem que eu fiz, não viu? Vamos! Que beleza, eita! Nossa, nem era por eles terem morrido, né? Não era nada. Lançar nisso aqui é o... Zumbi que é uma ótima mira do Rapid Monster, né? Opa, a primeira é que eu peguei um barco dele. Como tem outro aqui? Passar um desodorante aqui. Pô, os baleiros iam ficar explodindo assim. Eita! Pô, o cara! Pô, o cara! Pô, o cara! Como é que eu faço pra pular aqui, Erô? Nossa, e o cara fica atirando lá de cima, ele não sabe isso, velho! Tô! Que coisa que podia aqui, retendo desse cara! Olha que capuzão! Eu acho que ele morreu. Eu acho que ele fica muito perto. Vai lá, Pilo! Você mata esse cara, vai! Beleza, certo disso, dá um abraço no chão, faz uma pressão de braço ali, vamo lá, vamo lá, tira em tudo, cara Fiz, não mata ninguém, eu já, eu, nossa, eu tinha acabado os carrega, pô, na linha da vida e agora tô com zero de novo, galera, poxa, tá ficando muito de longe, hein E você, tá cheio do vídeo, vai dar um joinha, um pop do vídeo, vai dar um joinha, um pop do vídeo, vai dar um joinha velhinho, né, pô, fazendo aqui um joinha de um 3D gostei, então Nossa, que desculpa, que desculpa Ai, 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 que desculpa Vem, garoto Vamo embora Eu nem sabia se matar Ah, vamos pegar E aqui E aqui Dá um sozinho aqui Que desculpa Que desculpa Que desculpa Que desculpa Tem um joinha Mas o deles, tá demorando É eles, que desculpa Eu vou matar uma cara ali Ah, vai se atacar com os negros Haha, só uma pista, uma só parte O cara já estava caindo no chão, sei lá, e bateu no chão. Pô, e legal essa parte, hein? A pena que o Paton passou pelo pescoço dela. Não, 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 não. Só põe isso de novo. Eu vou encerrando as reprequias, galera, que não deixa eu dar tempo de ver. Não, não, não. Talvez a gente se mete eles. Você pode sair no terceiro pão. Há um balcão no lado do lado da cidade. Seguindo! Espero que vocês tenham gostado. Estou divertido enquanto o canal é nervoso. Se você gostou, desculpe um botão ali em baixo para um gostei. Acesse nosso like. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Eu estou cheio de ideias novas, tem novidades para o canal. Não é moleque, eu vou assistir vocês. Conferir. É isso aí, galera. Até o próximo pib. Tchau. 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 Tchau.